Olá meu caro homem alfa, Adriano Moura aqui novamente e hoje o assunto é bastante sério porque é uma coisa polêmica, é uma dificuldade muito grande de 90% do meu público que é como conversar com uma mulher. É impressionante, pessoal, como vocês não sabem o que conversar com mulher, como tanta gente tem dificuldade de fazer algo tão simples que a gente aprende, desde o início da infância a gente aprende a conversar com as pessoas então como que você pode chegar na idade que está e não saber como conversar com uma mulher e neste vídeo eu vou te explicar a razão porque os homens aí tem tantas dificuldades é tão tabu essa questão de conversar com mulheres. O que acontece é o seguinte a gente pensa tanto, se preocupa tanto com o que vai falar para essa pessoa que a conversa torna algo mecânico, é até algo chato imagine aquelas provas que você tem que fazer e você precisa decorar um monte de coisa aquela prova é super chata, é super cansativa é a mesma coisa com a conversa, quando você tem que decorar um monte eu vejo ensinando demais isso na internet, aqueles conteúdos prontos e você tem que decorar isso tudo para chegar lá e falar com uma mulher nossa é muito chato, é uma coisa chega a ser insuportável e é tão chato para você quanto para ela porque fica um roteiro ali pré-programado eu vou te contar um segredinho aqui quando eu comecei a gravar os meus vídeos eu fazia um roteiro, eu escrevia tudo o que eu tinha que falar nos vídeos e eu ficava lendo aquilo, tentando decorar e chegava para fazer os vídeos o resultado era péssimo primeiro porque ao assistir o vídeo era uma coisa chata, ninguém iria gostar eu até tirei esses vídeos do canal porque era insuportável ficar assistindo um vídeo que dava para perceber que eu decorei e segundo, outro grande problema é que era muito cansativo gravar esses vídeos eu gravava um vídeo, eu demorava horas para gravar esse vídeo porque eu tinha que passar horas, eu gastava 5 minutos para gravar um vídeo mas passava horas para decorar o que eu ia falar nesse vídeo então era muito cansativo, era chato e o resultado era ruim até que um certo dia eu pensei olha, eu vou ser natural, eu vou falar nos vídeos o que vem à minha cabeça por exemplo, isso que eu estou falando aqui para você agora foi um exemplo que veio na minha cabeça agora e claro, eu faço um mini roteiro, um mini roteiro com tópicos do que eu vou falar eu coloco, olha, eu tenho que falar sobre as dificuldades de comunicação eu tenho que falar sobre isso, sobre isso, sobre isso só coloco os tópicos e muitas vezes eu nem falo todos os tópicos eu falo novos tópicos e eu percebi que é muito mais gostoso assistir aos vídeos quando é feito algo natural nada que eu estou te falando aqui, absolutamente nada eu decorei eu estou falando agora da minha cabeça isso só aconteceu quando eu perdi o medo de encarar uma câmera antes, quando eu ficava de frente para uma câmera nos primeiros vídeos que eu gravei havia um monte de coisa na minha cabeça ah, e se num momento eu gaguejar se num momento eu me der um branco e às vezes dá um branco sim, na hora que eu estou gravando o vídeo e eu dou uma pausa e penso no que eu vou falar e se não ficar legal, se na hora me der vontade de tossir e tal um monte de coisas e isso tudo bloqueava quando eu chegava na frente da câmera não conseguia pensar em muitas coisas e até que eu passei a falar olha, eu vou gravar um vídeo natural se tiver algum erro durante a gravação se eu não conseguir tirar na edição vai para o canal dessa forma não tem que ser um cara perfeito e foi aí que eu comecei a ficar muito mais tranquilo muito mais relaxado para gravar os vídeos e hoje eu gravo meus vídeos como se estivesse realmente conversando com um amigo e o que isso tem a ver com conversar com mulheres? este mesmo princípio se aplica a conversar com mulheres quando você chega em frente a uma mulher é como eu quando estava de frente para a câmera você pensa que vai dar errado que não vai ficar legal o resultado que ela não vai gostar da sua conversa e começa a pensar em tantas coisas que você não fica relaxado e quando você não fica relaxado não fica tranquilo as ideias não surgem na sua cabeça então a primeira coisa é você parar de ficar querendo pensar em um assunto perfeito para falar com a mulher não existe uma conversa perfeita não existe uma conversa pronta para você falar com todo tipo de mulher cada mulher é de uma forma você vai falar uma coisa diferente e outra você não tem que preocupar com o que as mulheres gostam de conversar você tem que preocupar com o que você gosta de conversar eu quando eu vou chegar em uma mulher eu vejo muitos caras se preocupando o tempo todo o que as mulheres gostam de conversar o que eu vou fazer para agradar essas mulheres na conversa e eu penso justamente o contrário eu não vou conversar com ninguém para me agradar eu não quero saber de agradar uma mulher na conversa eu vou conversar sobre o que eu gosto de conversar eu gosto de conversar sobre a psicologia gosto de conversar sobre finanças gosto de conversar sobre viagens tem os assuntos preferidos as coisas que eu gosto de conversar e eu vou conversar sobre isso com a mulher se ela gostar ótimo se ela não gostar eu vou procurar outra pessoa que goste dos tipos de assuntos que eu gosto é claro que tudo tem um equilíbrio por exemplo a gente sabe que grande parte das mulheres não gostam por exemplo de futebol então eu evito conversar com todas as mulheres porque também não é legal você conversar com uma pessoa sobre um assunto que ela odeia ou um assunto que não faça nenhum sentido para ela o ideal é você conversar de uma coisa legal que você goste de conversar e que as mulheres vão gostar de ouvir esse é o ponto outro exemplo eu gosto de física quântica mas é um assunto muitas vezes chato assim para algumas pessoas polêmico complexo e dependendo da situação não fica legal conversar sobre física quântica então se eu percebo que a mulher não gosta de física quântica eu não vou conversar sobre isso e também polêmica assuntos polêmicos como política esse tipo de posicionamento às vezes também eu evito mais ou mais eu falo sobre coisas que eu gosto coisas que me fazem bem falar e ao mesmo tempo também eu abro espaço para a mulher falar sobre ela uma coisa importante na conversa que não é você falar o tempo todo na verdade você tem que falar o mínimo possível é você abrir espaço para que essa mulher também fale os homens estão tão preocupados em falar com essa mulher em pensar em algo para conversar com ela que eles não ouvem essa mulher enquanto essa mulher está ali falando está contando alguma coisa sobre a vida dela o cara está pensando no que ele vai falar para impressionar ela então ele nem vai prestar atenção no que ela está falando e provavelmente ela não vai se sentir compreendida e não vai gostar da sua conversa agora quando você é um cara atento que não está nem aí em tentar impressionar essa mulher em tentar falar algo impactante para ela você simplesmente é um bom ouvinte está ouvindo o que ela tem a dizer e depois comentar algo a respeito conversarem a respeito de algo sobre ela aí sim essa mulher vai te achar um cara muito bom de papo então é isso pessoal somente seguindo essas simples dicas desse vídeo você vai parar com essa coisa de pensar no que falar com a mulher e você vai se preocupar mais em ser um bom ouvinte em falar algo que você goste e acima de tudo deixar essa conversa o mais natural possível então espero que tenha curtido mais esse vídeo essa dica é bem legal vai te ajudar bastante eu deixo aqui o meu abraço e não esqueça de clicar aí embaixo de curtir meu vídeo porque isso vai me deixar bem motivado para criar mais vídeos para a galera e também assina o canal porque se você não assinar você vai acabar esquecendo desse canal e vai perder aí algumas atualizações toda semana eu posto um ou dois vídeos sempre tento manter aí pelo menos dois vídeos por semana quando a coisa está difícil eu posto só um mas pelo menos toda semana você vai ter algo legal aí para assistir que vai te ajudar na conquista de mulheres é isso eu deixo aqui o meu grande abraço sucesso para você aí que a partir de hoje você saiba conversar com as mulheres de uma maneira mais assertiva e sucesso meu caro homem alfa e não deixe de clicar aí para curtir o meu vídeo abraço